Música Mariana Sanami Sabino, a toque está o Né, a foina exerce direito voto e acentro votação na escola básica filial perunas para o PT Dili e Domingo Né. Presidente do Partido Democrático Né Ateten, Manan Calaco tem que sim moralidade e tampa povo magdescidi. Manan Calaco Né, Manan Calaco Né, Manan Calaco Né, Manan Calaco Né, Manan Calaco Né. Né, o partido de outro tem que sim o resultado, saí de má cá, povo e de ne ílhe, e ita hotem que a cruz para a povo. Ita líder político label hal a predicação de an, Mananona, mananona hal nusámo aténon Mananona. Né, oto hotu tem que a cruz, hoje né, ita respeito ao povo na decisão. Orsirlo Craik, ita redit resultado. O líder não declara que não é o que não é o que não é o que não é o que não é. É isso que eu não acredito. Só o que eu acredito que não é o que é o que é o que eu não tenho. É isso que eu acredito. Mariana Sanami, Mous, apelava militante e nos simpatizantes siras a torcer o resultado de ação parlamentar o Akmatek. O que eu sou a militante, apoiante, é o que eu tenho esforço, o que eu tenho serviço, o resultado é o que eu sei. Hoje, eu tenho decisão do povo União. Eu tenho decisão. Eu tenho que ser uma realidade, a campanha remata. Eu tenho ambição, o esforço para tomar nada, remata. Eu tenho que ser julgamento do povo União, apoiar votos no União. Vai ir a votos no resultado do povo União. Eu tenho que combinar com o alívio, o diálogo, e depois ser o partido da maioria absoluta. Eu tenho que ser julgamento do povo União. O secretário técnico, administrador eleitoral, eleitor se derrita voto e eleição parlamentar, como o governo Realismos, o governo Realismos, o governo Realismos, o governo Realismos, a região Realismos, o governo Realismos, a região Realismos, a região Realismos, o governo Realismos. Mãe Realismos, Clementino Maya, XMN.